Olha, já são 28 anos de mercado, gente, é a ótica BINIX. Vem conferir que tem muito mais pra você, tem grandes diferenciais. Primeiramente, ela foi eleita pela opinião pública como a melhor ótica do Paraná por 5 anos consecutivos. E as melhores marcas mundiais o cliente encontra aqui, né Adriana? Isso aí, Fábio. Guest, Dolce, Cabana, Evoque. Mas hoje a gente quer falar pra vocês de um grande lançamento, gente. Uma marca minima, que é uma marca francesa e traz, olha só, esses óculos. Fala um pouquinho deles, Adriana. Olha isso. São três peças flexíveis, leves. Olha isso. Pesa menos de 3 gramas e é beta-titânio. Gente, é o máximo. Agora, olha essa daqui. Você, que guarda sempre no bolso, só que tem medo de quebrar, esse aqui não quebra. Olha, olha isso. Não é o máximo. É tecnologia embutida pra você e o melhor. Cliente Shop Tour já tem um grande desconto nesse lançamento. Isso aí, Fábio. 15% de desconto. Tá vendo? Não é bom demais. Vem conferir, essa loja é mais do que completa, gente. São 11 endereços na cidade. Essa aqui é a matriz. Isso, conselheira da Ujo, 109. Telefone também. 3, 3, 6, 2, 14, 10. Óticas Bini, que está te esperando. Vem conferir.